Gente, oi! Nossa, que snap avulso. Vamos lá, galera, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou gravar hoje o vídeo de amanhã, que é o Conselho da Camis 2. Se você não sabe o que é isso, é um quadro do meu canal, onde eu dou conselho de amizade, de amor, de vida, de tudo. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. Então, com a hashtag Conselho da Camis 2, Conselho da Camis 2, lá no Twitter, no Instagram, qualquer lugar que você quiser comentar, você vai comentar. Você vai me pedir conselho, seja de namorado, seja de amigo, seja do ano novo, do que fazer, do que comprar. Pode mandar na hashtag Conselho da Camis 2, que eu vou te responder. Hoje ainda tem vídeo, ontem teve vídeo, antes de ontem teve vídeo, todo dia tem vídeo. Então, se você não viu algum vídeo, vai lá para vocês verem o vídeo, www.youtube.com.br.cavelores e me ajudam no Conselho da Camis. Tamo junto. Gente, eu vim aqui indicar para vocês o melhor Snap da face da terra. O Snap que você não vai passar, certeza, que ele é o melhor, ele arrasa. Rafa, meu amor, beijo. E para melhorar, gente, ele tem canal no YouTube também, então ele não é só engraçado no Snap, também no canal. Então, corre lá para se inscrever, porque vale muito a pena. Mas, gente, estou indo gravar daqui a pouco o Conselho da Camis, então ainda dá tempo de você mandar algum conselho. Conselho da Camis 2, ou no Instagram ou no Twitter, manda lá. Então, vamos lá.